Amor de Coivar Feira, reunião de vendedores, compradores em determinado local e hora, com finalidade de comércio, exposição competitiva ou para exibição de novos produtos. E hoje acontece aqui na cidade de Coivar a primeira Feira Verde Agroecológica, Semana Santa com fartura, uma realização do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores da cidade de Coivar. A gente vai estar falando agora, em nosso canal de Coivaras, com uma das idealizadoras, a Elisabeth, a Betinha, a Betinha do Sindicato, como é conhecida. Betinha, de onde surgiu a ideia de trazer essa feira? Além da ideia de ter a feira, a feira acontecer no dia de hoje, quarta-feira da Semana Santa. Como surgiu? A ideia surgiu, bom dia a todos, a ideia surgiu de um pensamento meio positivo de criar essa feira em Coivaras, porque anteriormente em Coivaras já existia uma feira antes de ser cidade, e portanto é uma feira de grande importância. Eu assumindo o Sindicato em dezembro de 2022, foi um dos meus sonhos, uma das minhas metas, foi a realização dessa primeira feira, a feira de muitos. Então, é um sonho, estamos sentindo realizada por esse dia, e eu tenho muita fé em Deus que essa feira vai acontecer sempre. O Sindicato, apoiando, são todos agricultores, agricultoras do município de Coivaras. É um incentivo para a nossa agricultura, é uma grande importância para a nossa agricultura familiar do município, como também para o município de Coivaras. Isso nos engrandece, engrandece o nosso sindicato, engrandece o nosso trabalho e o nosso município de Coivaras. É muito importante a feira antes de todo o município de Coivaras. Estou muito feliz por esse momento realizado, e tenho felto que essa feira é a primeira de muitos. Então, a gente vê, de fato, a necessidade que não... Feira acontece aqui na cidade de Coivaras, algo bem explorático, né? A gente vê hoje, acontecendo na quarta-feira da Semana Santa, A gente sabe que acontece, se não me falha a memória, no período do aniversário de Coivaras também acontece a feira. Não teria que se repetir mais vezes esse tipo de feira aqui no nosso município, até mesmo de forma semanal, para que as pessoas possam estar negociando, vendendo, fazendo a exposição dos seus produtos? Exatamente. É uma feira, exatamente hoje, quarta-feira santa, período da Semana Santa, um período que todos os agricultores de Coivaras têm produtos, que possam oferecer para os que não têm. E essa foi a nossa ideia, que fosse exatamente hoje, quarta-feira santa, para que seja, como tem no cartaz, uma Semana Santa com fartura. Então a ideia foi gerada, graças a Deus, de mim e com a realização do sindicato. Isso nos agradece, a gente está muito feliz e também agradecendo o apoio da Prefeitura Municipal de Coivaras e de várias outras pessoas que estão nos apoiando neste momento. E principalmente nossas agricultoras, que estão aqui com dificuldade, passaram os riachos cheios, mas estão aqui com seus produtos, vendendo para a população de Coivaras. Então é isso, a gente agradece a Elisabeth, a Betinha do sindicato, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Coivaras. Mais alguma coisa que você gostaria de salientar, de deixar para os trabalhadores rurais, para a população de Coivaras, para os internautas do canal de Coivaras? Fica à vontade. É agradecer a Deus a presença de todos que estão aqui, dos que já estiveram por aqui, e convidar a população de Coivaras, que nós vamos ficar aqui até meio dia. E para que a feira aconteça, eu preciso muito do apoio de todos os agricultores e agricultoras do município de Coivaras. Para a gente estar aqui unido, para que essa feira permaneça no nosso município. Muito obrigada. E é uma feira diferente. Forró está comendo solto aí. Música ao vivo, que é uma feira. A feira tem que ser, está nublada, mas tem que ser calorosa. E aí nada melhor do que um somzinho ao vivo, que a gente conta com a banda com o Deuzete Moraes, a participação da Carol Vaqueira, assim também como o Lázaro, cantores da nossa região. Isso é muito importante aqui. Não temos ninguém de fora, só convidados. E o que temos aqui é o nosso povo do município de Coivaras. Isso é muito importante para nós. Ela gosta de forró, é uma das maiores forrozeiras da cidade de Coivaras. Acho que depois que... Pois é, era. Mas por que agora? O que foi que... É junto ou é o marido que não dança e não quer que dança? Como é que é? Não, ainda dança. É mais difícil, mas eu não perdi ainda a pisada. Então tá aí, não é o marido. O marido deixa. Obrigado, tá bom? E a gente segue aqui através do canal de Coivaras. Se tem feira, tem comida, tem verdura, tem tempero. E a gente vai estar vendo um pouco desses produtos que a gente pode estar encontrando na nossa reportagem. A gente vai estar colocando um pouco de molho de pimenta malagueta. Para que assim a ardência aconteça. Dona Deusinha, aqui com seus produtos, nos apresente esse aqui, tempero líquido, agricultura familiar. Como é que é? Ele é composto de alho, pimenta do reino, orégano e folhas de louro e demais outros ingredientes. E um segredozinho da Dona Deusa, viu? Pode ser usado na carne, no frango, no peixe, no feijão. Onde pode ser aplicado, pode ser usado? Ele pode ser usado em tudo. E na parte de carne. Assado, cozido, frango, carne de porco. Pode ser usado, viu? Ok. Tá certo então. Então, a gente continua mostrando aqui. Para o pessoal que está precisando adocicar a vida, temos o mel de abelha. 500 gramas aqui de mel de abelha. Quanto está o mel de abelha? Esse mel aqui de 500 gramas, né? Ele está a 20 reais, né? Aí nós temos o de 1,4 kg por 40 reais, 700 gramas por 25 reais e 370 gramas por 15 reais. Nós temos duas cores, por quê? Porque mel é florada. Cada florada tem um mel diferente, tem uma cor diferente. Era exatamente isso que eu ia estar perguntando para você. A gente está vendo aqui, diretor, a tonalidade diferente no mel, né? Então, ela está explicando. É por causa do período da flor, não é isso? Aqui com a flor da arueira, com a oticica, dá esse mel dessa cor. Essa flor da arueira, né? E aqui é a flor do mameleiro, né? Esse mel é produtor rural da município de Coivara, mas não é produzido em Coivaras. Por quê? Porque nós não temos florada que tem a condição de produzir mel. Esse mel é produzido em Jatobá do Piauí. Faço parte da Associação de Apicultores de Campo Maior, né? E a gente faz essa atividade há uns três anos já. A questão da tonalidade da flor, né? Ele implica também na questão do sabor ou não? Sim, implica na questão do sabor. Esse mel, por ser, ele tem mais um gosto amadeirado. Amadeirado, esse aqui é um mel não muito doce. E esse aqui é um mel mais docinho, né? Você vê que é bem mais fininho. Por quê? Porque tem mais umidade. Foi acolhido no inverno. E esse aqui tem menos umidade porque foi acolhido no verão, né? Período setembro. E aí tem um sabor. Quanto mais escuro, mais nutriente, mais vitaminas e minerais. Qual o seu nome? Joclafa. Como? Joclafa. Então a gente agradece. Obrigado. Tá? Obrigado pelas explicações. E aí, você sabia esses detalhes sobre o mel mais escuro? Sobre o mel mais claro? Aí as explicações. E a gente continua aqui mostrando os produtos. Aqui, temos o abacate. Abacate. Abacate roxo, né, dona Deusinha? O colorau. Abóbora. Tá aí as folhas. É o que aqui? Couve. Couve, né? Não é folha de louro. É couve. Macaxeira, professor. Pessoal que gosta de uma macaxeira, macaxeira assada, macaxeira cozida. Então é isso. Milho. Temos milho aqui também. E a gente continua. Todos os produtos aqui da cidade de Coivaras. Carambola. Pra você que gosta de carambola. Carambolazinha. É doce a carambola? É doce. Bem assim. Quer provar? Não. Na bastalha a gente prova, né? Geralmente pergunta. É doce? É não. É carambola, né? Mas ela falou que a carambola é doce. Aqui tem o pessoal do lanche. Aqui a gente já fica na questão do lanche. Temos aqui, olha. Batata doce. Batatinha doce. Elas são desse tamanho? São desse tamanho mesmo. São desse tamanho mesmo. Tá certo. Corantes de um caseiro. Isso, isso, isso dá trabalho, viu? Esse aqui é o colorau. Oi, sim. 60 moldes de cheiro verde, mas a gente já vendeu todos. E já fomos buscar mais pra continuar vendendo. Tá aí, ó. Tudo produzido no sítio, você toma bênção. Você tá vendo aí que 60 moias aí de cheiro verde já foi vendido tudo. Ou seja, é um dos benefícios que a feira tem trazido. Já foram pegar mais? De onde é que tá vindo esse cheiro verde? Que comunidade aqui da cidade de Coivaras? O assentamento Buriti do Padre, do sítio, setu, uma bênção. Da dona Triana, mas do seu nena. Da dona Triana, mas do seu nena. Pronto. Lá do Buriti do Palho, do padre, do Buriti do Palho é boa. Buriti do Padre e assentamento, setu, setu é uma bênção. É com isso. Sítio, setu, uma bênção. Sítio, setu, uma bênção. Viu? Setu é uma bênção. Vamos lá, continuando aqui, pegar a carona aqui com a Elisabeth e a Betinha. Aqui mais produtos, né? Aqui tem o doce, o tempero, né? O corante. Dois reais o corante? Dois reais o corante, né? O que eu estou muito feliz é que nós temos pessoas de toda a região de Coivaras. Araçais, tem do assentamento, tem da Ponta da Ferra. Isso a gente deixa a gente muito feliz, porque eles atenderam o nosso convite e estão aqui mostrando os seus produtos. Ok, então vamos mostrar mais aqui. A presidente aqui, também dos artesãos, né? Da cidade de Coivaras. E aqui a gente continua. A abóbora, muito bonita. Temos milho, Pedrinho e a esposa dele. Temos aqui. Aqui é o rapaz da Puba. É, da Caninada, o Júnior. O homem da Puba. É. Quanto é que está a Puba? A Puba está em dez contos. Dez reais, né? É a Puba Fresca. Puba Fresca. Olha a Puba Fresca. Olha a Puba Fresca. Olha a Puba Fresca, viu? Então está aí. E a gente continua mostrando aqui, vem para cá. Carol Vaqueira toca cantando ali. Tem din-din aqui do pessoal. Vamos pegar daqui, diretor, para a gente estar mostrando todo mundo. Pessoal, o lado da guloseima. Na feira, não pode faltar o lanche, a comida. Temos diversos bolos, né? Chocolate. Aqui. Creme de leite. Creme de leite. Aqui. Macaceira, bolo de milho. E bolo de farinha de gombo. Está aí, meu amigo. Tem de tudo. Aqui também tem... Tem o que aqui? Tem o que nessa panela? Caldo? Caldo. Meu amigo, tem o caldo, viu? Ó. Creme de galinha. Risole. Suco, pichulas. Enfim. Tudo que você procurar, quer comer? Tem. Quer comprar produto para levar para casa? Também tem. E quem está prestigiando aqui? Neto Delmiro. Né? Neto. Marcando presença aqui na feira. E aí, como é que você viu aí a atitude por parte da Elisabeth? Bete e a Betinha. E assim como também a participação, né? Não só a sua, como também da população de Coivaras. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia ao canal de Coivaras, né? Isso é muito importante, né? É um incentivo ao produtor, ao homem do campo, né? Essa feira, entendeu? E quando eu fui convidado, eu não podia deixar de faltar, né? Porque além de ser altoense, eu também faço parte do Coivaras também. Pessoal trabalhador, pessoal gente boa. E estou aqui para incentivar também a essa cultura, a essa festa, a essa feira, entendeu? E muito obrigado a nossa presidência, o Neto Delmiro também, viu? E só parabenizar mais uma vez a vocês que fizeram essa feira, entendeu? Aos produtores, rurais, do município, só tem que deixar um abraço a cada um de vocês. Tá aí, Neto Delmiro, marcando presença aqui na feira. Estamos aqui com um dos que veio, né? Aqui aproveitar a feira. Domingos Santos, empresário aqui da cidade de Coivaras. Domingos, veio aí, procurou. O que você procurou, encontrou ou ficou faltando alguma coisa? Sim, realmente encontrei o que eu procurava, que era o queijo, o feijão, o milho. Encontrei o mel também, muito bom, bom mesmo. A ideia, a ideia muito boa hoje, quarta-feira, né? Um período muito importante, que é o período da Semana Santa, onde de fato as pessoas procuram produtos como esses que você citou. É verdade, com certeza. Já beneficia já a própria Semana Santa, que a gente precisa desses produtos, que é o produto agro, né? Então tá aí, o Domingos Santos já tá voltando, já fez as compras deles. E a feira continua aí acontecendo, e o pessoal aproveitando. O pessoal vem, faz a compra e vai pra casa. E a gente continua aqui. Mais bolo. Queijo. É o queijo caseiro. Quanto é que tá o queijo aí, meu amigo? Tá 40 reais. 40 reais, caseiro, puro. Caseiro, puro. Pessoa vê lá, é 40 reais, rapaz, tá caro. Me diga uma coisa, pra quem acha caro, aqui pega mais ou menos quantos litros de leite? 10 litros de leite. 10 litros de leite. Você tem a vaca? Você tem a ração pra dar a vaca? Aí fica difícil, aí tem que comprar assim, mais caro mesmo, viu? Então, queijo muito bonito, queijo caseiro. Dona Eliane, com suco de maracujá, goiaba, acerola. Pessoal que tá precisando, tem um cafezinho também, né, Dona Eliane? Tem mais o que? Frisuta e queijo. Horta de frisuta e queijo. E o bolo de café com chocolate. Olha aí. O bolo de goma já acabou. O bolo de goma tá, só tem uma fatia. Tá finalizando. Pronto. Então é isso, a feira, graças a Deus, todo mundo fazendo as suas vendas, né? Estamos aqui com a família Liduína. Como é que tá aí as vendas? Tá indo. Tá levando. Devagar, mas tá, né? Tá bom demais. Que mais feiras como essas possam acontecer, né? Olha que a Betinha continue promovendo mais feiras. As feiras tá bom demais. Tá ok, é isso aí. E aqui assim, a gente continua. Olha aqui, pega aqui a irmã da Elisabeth. Cacilda. Cacilda. A Cacilda tá comendo aqui um cremezinho de galinha. Como é que tá aí a feira? Maravilhosa. A festa tá divinamente perfeita. Tudo no jeito. E parabéns para a Betinha e para todos vocês que estão participando dessa linda festa. Tá aí. Muito bem. E aqui a presença de algumas pessoas. Temos seu for, marcando presença o pessoal aqui. Agora aqui, deixa eu... Deixa eu... Vamos pra cá. Se tem comida, se tem verdura, cheiro verde, ou seja, tem que ter o quê? Tá faltando o quê ainda? Tá faltando... Tem os artesãs também. O artesão. Aqui temos a Cristiane. Temos aqui a Cristiane com os produtos dela. O ateliê. Ateliê da Cris. Ateliê Mimos da Cris. Tá aí o telefone. Tem também o Instagram. E você aproveita aí para seguir lá também no Instagram. Como eu falava, o que tá faltando na feira? Tem forró. Tem artesã. Tem vendedores de comida. E tem o quê? Cerveja, meu amigo. Não pode faltar cerveja, Chaguinha. Pô, refrigerante também, altinho. Do jeito que tu gosta. Gelada, tá quebrando. Não tá maruada, você vê? Tá gelada. Não tá maruada não. Gelada, gelada. Estamos aqui com Chaguinha. Chaguinha Bugi. É o Francisco Tachaga. Ex-presidente, né? Do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Coivaras. E aí, Chaguinha? Junto. Junto nesta caminhada com a Betinha, né? Idealizando, trazendo essa feira ativa aqui na cidade de Coivaras. Qual o teu grau de satisfação? Eu quero dizer, é uma satisfação muito grande. Porque tá sendo realizada a primeira feira de Coivaras. Aqui em frente ao nosso Sindicato Rural. Com a nossa presidente Elizabeth, conheci mais pela Betinha. Foi uma satisfação grande. E o povo veio, El Tito. Tão vendendo, tão satisfeitos. É só alegria. A cerveja tá saindo? Tá saindo bastante. Padué, já tomou uma, Padué? Ainda não, só mais tá. Tá de garçom ou não? Não, não. Tá trabalhando mesmo com o evento. E aqui, o homem lá do Sobradinho, uma das lideranças lá da comunidade Sobradinho. Carlos Antônio. Não poderia deixar de marcar presença aqui na feira, aqui na cidade de Coivaras, esta manhã. Quarta-feira, Semana Santa. Mas, o povo veio e você também que tá presente. Gente, bom dia. Bom dia. Tamo aqui prestigindo aqui, esse grande evento aqui do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, em nome da nossa presidente Betinha, né? E eu acredito que o agricultor rural e o nosso agricultor só tem a ganhar, né? Porque é uma feira que tem várias variedades, onde mexe com a agricultura. Então, nosso sindicato tá de parabéns. Aí, Carlos Antônio. E ali, pra fechar, meu diretor, aqui, ó, a nossa secretária, secretária Edna, né? Secretária de Finanças aqui do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Coivaras. Pode-se dizer o braço direito da Betinha? Um dos braços direitos, já que todos, né, trabalham em grupo. E aí, Edna, como é que foi os dias que antecederam essa feira? Como é que foi estar à frente junto com a Betinha, junto com os demais, pra estar realizando essa feira? E chegar no dia de hoje e acontecer o que está acontecendo. Bom dia. Bom dia, Elton. Bom dia a todos. É, feirantes aqui do município de Coivaras. Pra nós, graças a Deus, está sendo realizada a nossa expectativa, certo? Um público bastante presente aqui na primeira feira, né? Promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Coivaras. Pra nós, é uma satisfação imensa. Também, pra dar incentivo aos pequenos agricultores. E, em nome do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, em nome da Betinha, a Presidente, o Chaguinha, e todos os diretores do Sindicato, está todos de parabéns. Em nome aqui da diretoria do Sindicato, a gente só tem muito o que agradecer, né? Também os apoios que a gente tem, os parceiros que estão aqui junto com a gente. É um incentivo grande pra nossa agricultura familiar do município de Coivaras. Então, agradecer, parabenizar vocês, tá bom? E a gente vai continuar mostrando mais produtos. Pra fechar, o churrasquinho. Pode churrasquinho? Pode churrasquinho quarta-feira da Semana Santa? Deixa eu perguntar aqui, se pode ou não pode? A pergunta é... Quarta-feira da Semana Santa. Para alguns, não querem comer carne. Como é que tá aí a saída da carne? Como é que tá a venda do espetinho aqui na feira agroecológica? Bom dia. Bom dia. Tá saindo, devagarzinho, mas tá saindo. E eu quero vender todo. Olha aí a quantidade aí. Mas aos poucos as pessoas pegam a cervejinha ali e precisam do tiragosto. Tá aqui no ponto, né? Sim, sim. Espeitinho aqui. Gado e porco. Tá quanto o espetinho? Cinco reais. Cinco reais o espetinho, diretor. Tá aí, ó. Deixa eu só pegar aqui pra mostrar pra você. Amigo, esse aqui é carne de porco? Tem frango, não? Não tem frango? Eita. Então é isso, gente. E olha só, a gente falou agora há pouco da Rita, lá do assentamento Boricido Padre, que vendeu todos os cheiros verdes e já foi pegar mais. Mas estamos aqui com a Domingas. Domingas, trouxe o que de doce de leite aí? Trouxe 37 potinhos de doce de leite. Ainda tem um pra nós lá? Não, acabou, zerou. Acabou. Acabou. Acabou todos os doces. Tem no estoque? Não, zerou. Muita demanda, muito grande. Muita encomenda e não tem como eu abaixar todo mundo, não. Então graças à feira, né, você conseguiu fazer essa venda, que eu acredito que em dias normais você não faria uma venda como essa? Não, não. Então aí mais um feirante que sai satisfeito. Se tivesse feito mais ia vender mais. Com certeza. Muito certo, terminei. Tá aí, já tá com o dinheirinho no bolso agora, hein? Então é isso, a gente continua por aqui mostrando a primeira feira agroecológica da cidade de Coivaras. Então é isso, a nossa feira continua, tem programação até o meio-dia. As pessoas continuam chegando, continuam fazendo as suas compras, aproveitando essa primeira feira agroecológica aqui na cidade de Coivaras, promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade de Coivaras, com apoio da FETAG, apoio da Prefeitura Municipal de Coivaras. Enfim, muitas parcerias foram feitas para que esse evento esteja sendo esse sucesso nesta manhã de quarta-feira aqui na cidade de Coivaras. Pedir para você no canal de Coivaras, se inscreva, deixe aí o seu like, deixe seu comentário, que é o trabalho a ser feito, né? Aqui é com a sua ajuda. A você, o nosso muito obrigado e até a próxima!